De novo com o Palinha, aí bateu direto, assustou o Pará, o Chido Palinha pega bem na bola, estamos chegando agora aos 34 minutos e meio, reto a final, um jogo muito disputado, até agora daqui a pouco tem mudança, o Galvez, o Célio Ivan vai fazer mais uma alteração, aí o Matheus Nego, que sempre entra na equipe, já chegou inclusive a ser titular em vários jogos, aí o Thomas, pro meio, passou por dois, mas perdeu espaço, voltou, aí o Léo Bahia pro Diego, abertura na esquerda pro Léo Moraes, apareceu o Ciel, ele viu, o Ciel recebe, faz o domínio, devolve pro Diego, aí o Ciel, saiu da marcação, saiu o chute, o Ciel pegou mal na bola, jogou longe do gol do Edivandro. Você viu agora há pouco que o cansaço já toma contra alguns jogadores, agora há pouco o Daniego pegou essa bola aqui, fez a diagonal, o Psica inteligentemente arrastou a marcação toda, aqui pro lado direito, ficou o corredor, o Daniego ficou procurando a passagem de alguém, se ele tá inteiro, mano, se é o ano passado que ele voou, ele vai pra dentro, ele faz o gol, aí ele tocou a bola lá do lado pro Thomas, que chegou uma semana lá depois. Os comentários do Paulo, Roberto, fala Paulinho, teve a alteração no Galvez, né? Exatamente, Matheus Nego, 20 no lugar do... no lugar do Felipinho 11. Pronto, Felipinho 11 foi mais cedo pro chuveiro, e o Matheus Nego tá em campo, mas velocidade, né, Paulo Roberto? Os jogadores são características parecidas, apesar de um ser canhoto trabalhar com sedesto, mas jogadores de características parecidas, jogadores que gostam de jogar abertos com muita velocidade. Dizendo, Paulo, que a Matheus Nego pelo Felipinho mantém as mesmas características, né, dos jogadores, apesar de um ser canhoto outro desto, mas jogadores que gostam de jogar abertos e que tem muita velocidade, né? Exatamente, só que o Felipe é aquele jogador de velocidade mais preguiçosa, aquela velocidade que você acha que ele nunca vai chegar, e o Nego não, é aquele jogador mais atirado, é um jogador que resolve por dentro, pelos lados do campo também, o Galvez vai colocando as suas peças no gramado, acreditando que dá, muito embora o Galvez vai chegando aí a 14 pontos, o Atlético vai chegando a 17, mas o Maitá, com o caminhão de gol que fez no jogo pré-eliminar, vai se mantendo na liderança do primeiro turno do Acreanão. Diego, trabalha com o Leó Bahia. Mas dar o cartão amarelo pro Matheus Nego, tá? Matheus Nego? Exatamente. Deu tempo disso já? Matheus Nego entrou já... Já entrou e já recebeu o cartão amarelo, camisa 20, daqui do Galvencia, recebe do meio. Bola com o Diego Costa. Aí o Danigo recebe... E aí o Léo Moraes foi pra linha de fundo, bateu pra ninguém. E aí o Gordo. Bola pro Everton. Botou na frente, mas já... posição de impedimento do Radames, mas deu a falta antes a chegada dura ali do Léo. Acabou marcando a falta antes a do passe, né, Paulinho? Até falta a falta do Imperador, né? Exatamente. O Antônio Marival deu a falta em cima do lateral, o Everton. E cartão amarelo pro Léo, zagueiro do Atlético. E vai mudar o Atlético. O Ciel pediu pra sair, vai sair do jogo o Ciel e vem pro jogo o Eric. O PH, na verdade, o cartão não é pro Léo, o cartão é pro Diego, o Diego Costa. Porque foi ele que fez a falta, ele empurrou o Everton. Exatamente. E agora ele consertou, né? Ele disse que o cartão não foi pro Léo. Ele retirou. É. E deu o cartão pro Diego Costa. Exatamente, Paulo. Então, portanto, Diego Costa, o cartão não pro Léo. Bom, entre um zagueiro e um meio campo, é sempre bom que o meio campo fica um cartão, né? O zagueiro, de vez em quando, ele precisa, ou muitas vezes, dependendo do jogo, usar o instrumento da falta. Aí vem o Palhinha pra cobrança. Aí o Palhinha, levantamento, sobe a defesa pra fazer o corte. Aí o Matheus Negra, primeira participação dele depois do cartão, né? Com a bola no pé. Aí o Matheus Negra voltando atrás com o Giovani. Bola pro Palhinha. De novo. Aí o Giovani não tava em posição de impedimento. Mas havia um jogador em posição irregular. É a marcação do René Santos. O Atlético colocou o Eric em campo no lugar do Ciel, viu? Aí ele, com a bola, o Eric participando pela primeira vez do jogo. O que é que o Léo Moraes ia fazendo? E se complicou, perdeu a bola. Não falta. Ali em cima do Léo. E já sai pro jogo o Galo. Lá pelo lado direito. Chega a defesa, faz o corte. O Jefferson pra tocar pela lateral. O Léo Moraes vinha tatuando tão bem. Ele quase acaba tudo que ele vinha fazendo durante o jogo. Andando uma partida segura. Marcando bem, apoiando. Passei errado. Giovani Silva. Faz o domínio. Aí mais atrás, esse é o Palhinha. As duas equipes sentindo muito a parte física, viu? Nessa reta final do Clássico. Verdade. É perceptível, né? O Everton domina. Joga mais atrás. Aí o Gordo. Aí joga lá atrás com o Edivandro. Estamos chegando aos... Passando os 41 minutos, reta final. Neste segundo tempo que vai deixando o torcedor, diretoria e jogador do Naitá rindo. Absurdo. Daqui a pouco a gente dá a classificação dos próximos jogos, né? A classificação dos próximos jogos. A gente já adiantou aqui que o Atlético joga contra o Rio Branco. O Everton fez o cruzamento. Defesa faz o corte. Aí o Diego. não vai ninguém. Palhinha. Aí o Gordo. O Palhinha recebe de volta. aí o Radanes. Aí o Radanes. Foi embora. O Jeff Schulte chegou calçando. o João Marcos. Ele já tem cartão, viu? Ele já tem cartão. Se pegar o segundo, tá expulso. Alimentou a mão no bolso. Ele sabe tanto que ele tem cartão que ele foi lá conversar. Ou foi o Jefferson que pegou. Foi o Jefferson que pegou o cartão. na jogada anterior. O compadre agora tem um detalhe curioso. Pela minha marcação. Ele tá dizendo. Pela minha marcação. O João Marcos já tem cartão, hein? Sim. A reeleição. Ele ali dedurou, ó. Sim. Aí, cartão. Um cartão vermelho. Segundo amarelo. Aí expulso o João Marcos. O João Marcos sabia tanto que tem o segundo cartão que ele levou o cartão que ele foi lá pra perto do árbitro como quem diz ele esqueceu. Aí o assistente aqui alertou o Marivaldo que olhou no caderno lá de anotação. O René Santos alertou. Ele olhou no caderno e ele foi lá deu o cartão vermelho. Agora você sabia que se o Atlético ganhar hoje o campeonato do primeiro turno pode acabar no sábado? Sim, né? Se tivermos uma goleada, né? O Maitá. Não acaba matematicamente. Mas eu sempre disse que matematicamente eu posso ganhar na Mega Sena. Porque o saldo de gols ainda permitiria mas aí o Atlético teria que ganhar de 10, 15 no Rio Branco. É uma missão impossível. A diferença de gols hoje o Maitá começou a rodada na vice-liderança e tinha 10 gols contra 12 do Atlético. Então a diferença eram 2 gols. O Maitá fez 5. 5 gols. Tem 3 aí. Se ganhar o jogo no sábado o Atlético não vai ter forças. De ir no clássico no Rio Branco que vai lutar pra chegar dentro do quadrangular aplicar uma goleada no Rio Branco. Nesse momento o Maitá o saldo de gols é determinante, né? Então são 15 gols o saldo de gols tem 15 gols o Maitá até tem 13. São 3 gols a diferença. São isso 2 gols a diferença, né? Badaró Pois não. Vinícius em campo atacante garoto da base o técnico Zé Marco vai pro tudo ou nada. É o jogador expulso e aí vem chegando o Léo Moraes mais um expulso aqui tava ali a marcação de impedimento já vamos ter 5 minutos, né? Vamos usar os 50 vamos usar os 50 Badaró e se do lado do Atlético o técnico Zamar colocou um atacante colocando o Vinícius agora o Célio Ivan tá fazendo um movimento contrário tá colocando o garoto Dudu que joga de zagueira e volante pra ampliar o poder de marcação do Galvez. E se a gente falou aqui do Antônio Marivaldo em relação ao comportamento de muita conversa no primeiro tempo nesse segundo tempo as três expulsões corretas, né? Diga-se de passagem a briga do Marcelo Plano com o Neto pra expulsão pra cartão vermelho direto e esse lance do João Marcos que foi claramente um lance pra cartão amarelo recebeu o segundo foi embora tá aí portanto saindo o Gordo pra entrada do Dudu 17 com dois gols de diferença vamos lá aqui uma goleada de erro dá que não exemplo de 4 a 0 por exemplo tem que fazer uma diferença de sete gols o Atlético em cima do Rio Branco que pelos elencos é totalmente impossível, né? Pois é, né? É isso que a gente tá aqui analisando que no sábado se o Maitar ganhar ele chega a 20 pontos o Atlético pode chegar aos mesmos 20 mas aí mas aí não vai conseguir fazer o caminhão de gol e aí se o Everton realmente não tiver sentido não é uma boa, né? porque são dois a menos e ali já pintou a falta ele tá sentindo ainda o Everton e aí a gente mostra o Everton reclama de um braço solto aí ou vai lá e a pancada não foi no rosto? Pois é isso que eu queria entender o cara tá lá nas pernas dele se alcançasse meu amigo agora chama a maca manda tirar de campo caiu chama a maca manda tirar de campo não tem que ficar deixando ser atendido no gramado não ele lhe ouviu e acabou de fazer isso Paulo Roberto Antônio Marivaldo o técnico Zamar cobrou o árbitro Antônio Marivaldo porque segundo ele depois que ele levantou a placa ainda não teve jogo e aí o Marivaldo fez o sinal de como espera espera que eu vou resolver Ara Super 40 anos dedicados a você melhores preços as melhores ofertas e é claro o atendimento que você só encontra no Ara Super é bolesticada pro Radames mais atrás do Paguinha e ali a falta do Léo Bahia em cima do Paguinha aí o próprio Paguinha vai pra Cobra sué mas que tá tudo bem com eles esperando a autorização do doutor Marivaldo pra voltar autorizado já ele ia pra ele ia pra área e eu o Sérgio e ele disse fica meu filho fica porque com esse resultado fica mais próximo do título aí bateu direto deu um passe pro goleiro pro Pará num jogo desse mas a gente tem que fazer vamos lá né pra posta de perdimento e acertadamente daqui foi melhor do jogo Paulo Henrique Nascimento eu vou dar essa batata quente primeiro pra você melhor do jogo essa é uma é uma missão em glória é uma boa questão eu fico com o Gordo pelo primeiro tempo Paulo Roberto complicado né a gente vai de Gordo aí que fez um bom primeiro tempo buscou o jogo quase faz um gol aí de fora da área essa realmente uma a decisão difícil ninguém se destacou individualmente aí o chute do Daniego vai o mundo a força também de gol vamos segurar porque vem o Atlético ali a falta cometida a falta perigosa a favor do Gala tentou bater na pressa tem um jogador caído o cantor de Marival disse que é só no apito agora tem essa falta pro Atlético se o Galo fizer o gol cancela o Gordo como o melhor jogador e aí nós teremos que escolher um do Galo acho que eu fiquei é bom acho que por isso que eu fiquei esperando vamos esperar não seria não seria justo pra 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 gente aqui homenagear o Nelson que disse que toda unanimidade é boa eu vou do Palinha Palinha fez um bom jogo o treinador de goleiros do Galvez Chidal tá expulso o que não é uma boa estratégia porque assim o ator vai dar vai dar mais minutos de acréscimo é o tipo da coisa que ajuda muito a equipe tá com um a menos e aí tem falta o Diego Costa vai vai pra cobrança teremos mais acréscimo é isso que eu disse mais dois vamos até gole cinquenta e dois aí o Atlético dá uma tentativa nesse finalzinho quem sabe o gol do Galo pra botar uma mão na taça do primeiro turno tá escapando a liderança com esse empate a Diego levanta a letra pra cobra sai o goleiro deu um tapa na bola de vando é escanteio a favor do Galo Carijó tem pressa tem pressa o time atlante que não vai pra cobrança Badaró quando Badaró quando Antônio Marival deu o cartão pro Tidal ele perguntou o que foi que eu fiz nunca faz nada ele é jogador na comissão até que o Leão Moraes fez o levantamento sobe a defesa faz o corte e aí o Giovanni Silva tentou sair ficou na marcação aperta o galo o levantamento de novo a defesa pra fazer o corte é o Matheus Nego o esperto chutou pra frente onde é que tá o Pará e aí o Apoe pediu a bola aí é fim de papo no estádio Arena da Floresta zero pro Atlético zero também pro Galvez com esse resultado o o Maitá assume a liderança do campeonato do campeonato e pode ser o campeão do primeiro turno só depende de si né vamos lá Paulo Henrique Nascimento aqui ao lado do atacante Daniego o que que faltou pro Atlético nesse jogo Daniego pra sair com a vitória infelizmente faltou o último passo ali nós colocávamos era pra dentro um pouco mais de calma e tá fecha agora é ver como é que fica a situação aí e vamos pra última rodada pra tentar ainda esse título aí cortou o atacante Daniego do lado do Atlético vou chegar no capitão Everton do Galvez Galvez pressionou no segundo tempo e depois que teve o João Marcos expulso passou a defender o Everton felizmente né Paulo é o segundo tempo já procurando a vitória né pegamos no nosso ritmo aí e pela infelicidade ali o João cometeu uma falta ali foi expulso e teve teve a gente teve que reduzir o time né foi o time pra trás é pra não ser surpreendido né agora é focar em recuperar esses três pontos aí contra o contra o São Francisco na próxima partida aí portanto o Everton falando aqui desse empate por 0 a 0 entre Galvez e Atlético o Galvez que começou a rodada como líder do campeonato acriano depois desse empate por 0 a 0 com Galvez o Maitá é o novo líder da competição no saldo de gols e vamos ter a definição do primeiro turno do campeonato estadual somente nos últimos confrontos lembrando que aqui na FacTV você confere o futebol as semifinais do campeonato estadual sub 20 campeonato brasileiro da série D e campeonato acriano todos esses jogos no fim de semana um abraço pra você Badaró pro Paulo e pra todos os nossos telespectadores tô fechando aqui do gramado da Arena da Floresta valeu sempre competente trabalho do Paulo Henrique Nascimento obrigado só um detalhe a gente sabe que é energia da cara mas não deixar esperar terminar o trabalho da empresa os jogadores saírem os jogadores saírem os jogadores saírem já desligaram a metade dos refletores Paulo Roberto um jogo que como a gente esperava um jogo muito pegado um jogo muito truncado um jogo decisivo duas equipes pouca objetividade o 0x0 tem 0x0 alguém diz assim é impossível que terminou 0x0 esse é um 0x0 clássico né exatamente Badaró você que acompanhou o clássico pouca inspiração dos dois lados muita marcação muita falação e o placar de 0x0 foi prejudicial para o Atlético porque o Atlético deixa a liderança muito embora tenha os mesmos números de pontos do Maitá 17 mas não tem mais como líder e agora vai ter que torcer que o Vasco ganhe do Maitá e que o Atlético consiga vencer do Rio Branco no jogo do Dia 9 teoricamente que é futebol ainda bem que teoria teoricamente tem pela frente o Maitá tem uma equipe mais fraca do que o Atlético ou com a sua garotada apesar de fazer um bom campeonato no contexto geral mas o Rio Branco pelo menos na minha opinião tem uma equipe mais qualificada do que o Vasco não quer dizer que isso vai acontecer na prática mas teoricamente é isso né é teoricamente é isso o Atlético perdeu uma grande chance poderia ter vencido o jogo o questionamento é o lance do gol do Digão que foi marcado